Agitada na região com muitos acidentes, broncas policiais, madrugada de terror em Palmeira, nos Campos Gerais. Olha aí os momentos dos disparos, se tiver áudio pode aumentar aí pra gente. Em Palmeira, nos Campos Gerais, olha lá, tiros, tiros, tiros e mais tiros. Meu Deus, moradores que gravaram essas imagens, é possível ver aí, preste atenção na imagem, um grupo andando calmamente enquanto tocava um terror na cidade. Várias agências bancárias foram explodidas, olha o estrago que ficou, lojas também foram danificadas. Na funda, os bandidos atravessaram e incendiaram caminhões na BR-277 e na BR-151. Ainda hoje, nós vamos trazer mais informações sobre esse caso que aconteceu na região de Ponta Grossa, ali em Palmeira.